Na região nordeste, um homem foi preso por transportar drogas para a região em um ônibus de turismo, caso foi registrado em Itambacuri. As barras de cor escura podem ser maconha. A de cor clara, pasta base de cocaína, completam a apreensão, dois celulares e quase 300 reais em dinheiro. Esse foi mais um resultado de ações preventivas feitas pelas polícias para garantir segurança das pessoas no carnaval. Como já tinha essa operação marcada, mesmo com o tempo chuvoso, nós realizamos ela com o apoio do pessoal de Itambacuri. E como não dava para parar outros tipos de veículos, nós fixamos mais em ônibus. O militar diz que o homem que transportava droga foi preso na fiscalização de um ônibus. Nessa feita, nós adentramos um coletivo e esse ônibus, assim que a polícia entrou, ela demonstrou muito nervosismo, o que chamou ainda mais a atenção da polícia militar. Feita a abordagem desse cidadão, foi localizado esse material com ele aí. Trata-se de duas barras de aproximadamente 1,1 kg cada uma de maconha e um tablete de pasta base de cocaína. O suspeito transportava a droga de BH até o Flotone, segundo o militar. Esse ônibus estava vindo de Belo Horizonte para a cidade de Teofotone. O infrator tem registros por crimes de acordo com o policial. Esse cidadão, ele já teve umas passagens no passado, ele alega que faz algum tempo que ele tinha saído do crime, mas que ele fraquejou aí e fez esse transporte aí pelo valor de 2 mil reais. As ações preventivas para a segurança no carnaval vão ser intensificadas nas próximas horas. Indiferente do período de chuva ou não, a Polícia Militar Rodoviária está aí para garantir a ida e o retorno com segurança dos usuários da via.